Amigos, agora o nosso segredinho final, olha, é um bom azeite, né? Vamos regar aqui o nosso tagliatelle maravilhoso e a gente vai provar agora essa delícia dos deuses, vamos lá! Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sabe o que nós temos hoje aqui? Tagliatelle, olha só que maravilha, gente! Eu sou suspeito de falar, porque eu adoro essa massa essa pasta, como se diz em Itália, né? É super deliciosa, é muito saborosa, gente! Então é assim, hoje eu vou fazer um tagliatelle, mas olha, é super rápido Pra já, eu já tenho a carne picada, eu vou colocar carne moída Eu tenho uns saquinhos de carne moída já congelado e temperado Eu não vou precisar fazer tempero nenhum, gente! Por isso que eu gosto de fazer os congelados Eu tenho aqui na descrição do vídeo como é que eu faço os meus congelados Eu preparo sempre, coloco em saquinhos e deixo armazenado no meu freezer Porque quando eu quero fazer um almoço rápido e fácil Gente, não tem erro! Eu vou lá no freezer, pego, tiro o saquinho da carne picada Tiro o saquinho de uma carne cortada, tipo rosbife Carnes, peixe, frango, tudo do jeito que eu possa fazer um almoço rápido Tem que ser, gente! Nos dias de hoje, nos dias corridos, a gente tem o nosso trabalho Tem que ter sempre o nosso freezer já organizadinho, direitinho Pra quando a gente for fazer um almoço rápido Vai lá, pega e resolve o assunto Então é isso! Eu vou colocar aqui... Como é que eu faço agora, gente? Eu vou fazer pra duas vezes, né? Pro almoço e pra janto Então o que eu faço? Como se fosse pra duas pessoas, né? Eu vou colocar três ninhos, olha aqui, olha Eu coloco mais ou menos três ninhos Como se fosse para cada pessoa É a quantidade que eu faço Olha, esse aqui tá todo partido Eu vou colocar já esse ninho aqui todo partido, né? Eu faço mais ou menos assim, gente Olha, eu não gosto de estragar a comida Eu acho que ninguém gosta nos dias de hoje, né? Então é isso! Temos aqui três, né? Eu vou fazer pro almoço e pra janto Então eu vou colocar o nosso tagliatelle aqui Um, dois Eu vou colocar mais um Já tenho ali a água a ferver Como eu falei com vocês, vai ser super fácil Já tenho a carne picada Preparada Temperada, né? Que é super... Aí mais fácil fica, né? Como a gente já tem a carne preparada No instante a gente faz esse almoço Então é isso! Já temos aqui o nosso maravilhoso Tagliatelle aqui, olha Vamos lá pro fogo Que a gente vai colocar para cozer E a gente vai fazer isso super rápido Já que a gente tem a carne picada Com o molho todo preparado Vamos lá! Bem, amigos, já temos aqui o nosso maravilhoso Tagliatelle, olha só que espetáculo Vamos aqui colocar na água a ferver Olha só, maravilha! Bem, agora vamos mexer, né? Vamos colocar também um pouquinho de sal Olha só, espetáculo Já temos aqui o nosso sal Agora vamos mexer e vamos deixar levantar a fervura E a gente vai estar controlando Para a gente ter essa pasta, né? Esse macarrão al dente Como deve ser, gente Bem, amigos, já temos aqui a nossa carne picada Olha, a carne moída, né? É super fácil Eu faço refogado com alho, cebola Coloco uma pimentinha Tomate, né? O azeite Faço aquele refogado Bem, quem não sabe fazer Um bom refogado para uma carne picada, né? Ah! Mas também coloco um segredinho, gente O louro Eu acho que a folha de louro é fundamental Para a gente fazer um tempero mais apurado E tem aquele saborzinho picante, né? Que eu acho que o louro deixa Bem, só o cheirinho, olha Essa carne aqui já foi para o freezer Já foi congelada Mas eu faço assim Quando eu congelo e tiro uma carne Eu faço a carne de vez Eu não pego metade, congelo novamente Eu não volto a congelar novamente Eu já tiro essa carne Essa carne vai ser direto para a panela Só tiro uma vez do freezer Não tiro mais de uma vez Portanto, por isso que eu faço em sacos Em quantidades pequenas Porque toda quantidade que eu tiro Eu já uso logo Não volto novamente Como essa carne Ou peixe Ou algo assim Para o freezer Eu tiro do freezer E vai direto para a panela Para a gente fazer o nosso almoço A nossa janta Enfim Quem quiser também pode colocar Azeitona Pode colocar um Gente, quando sai aquela pasta Também pode colocar um queijinho Bem, fica a critério, né? Quatro queijos também Fica maravilhoso Com esse tagliatelle aqui Bem, é tudo de bom, né? Sem contar, gente, com aquele vinhozinho tinto Hum, olha só Já abriu o apetite E ainda não está o nosso tagliatelle Al dente, né? Que eu não gosto dele Muito, muito cozido Vamos aguardar mais um pouco, né? Bem, amigos A nossa pasta já está pronta O nosso tagliatelle Está maravilhoso Eu gosto dele al dente, gente Bem, amigos Já temos aqui o nosso escorredor Vamos escorrer a nossa pasta Olha Tenho embaixo Uma vasilha Para a gente ter um pouco dessa água Que eu gosto de Colocar no molho, né? Olha só que maravilha Então assim, amigos No fundo da panela Eu já tenho um pouco da água Tenho aqui a nossa Carne picada Ou carne moída Já super temperada, gente Agora vamos Colocar toda a nossa carne aqui Olha Se quiser, eu vou colocar Acrescentar mais um pouquinho de sal Olha só Vamos deixar ferver um pouco E logo a seguir A gente vai colocar A nossa pasta, né? A nossa massa Vamos lá Vou acrescentar uma colher De molho de tomate Olha só E vamos mexer um pouco, olha Já está a ferver, né? E assim que tiver a ferver Nós vamos colocar A nossa massa O nosso tagliatelle A nossa massa deliciosa Bem, amigos Já começou a ferver Olha, temos aqui O nosso tagliatelle Vamos colocar, olha Vamos colocar tudo aqui Na panela, olha Vamos lá Maravilha Bem, o cheirinho Não passa pela cabeça de vocês Olha, está maravilhoso Está maravilhoso Esse tagliatelle Esse tagliatelle já Preparado Com esse tempero aqui Olha Dos deuses, né? Vamos mexer aqui Vamos deixar agora Esse tempero Apurar um pouco, né? E a gente volta Já já Para provar, né? Essa delícia dos deuses Vamos lá Bem, amigos Agora, o nosso segredinho final Olha, um bom azeite Vamos regar aqui O nosso tagliatelle Maravilhoso E a gente vai provar agora Essa delícia dos deuses Vamos lá Olha só que maravilha, gente O nosso tagliatelle aqui Delicioso Bem, agora Agora é a hora da verdade É a hora da gente provar Essa maravilha Eu tenho aqui já Ovos cozidos Olha, vamos Hum, gente Delícia, hein? Ficou super simples Nada de muita molenga Naquele Aquela molenga toda Não Gente, sabe o que me lembra isso? Me lembra aqueles almoços De domingo Gente Aqueles almoços De domingo Fantástico, né? Porque no domingo Antigamente, né? Antigamente, domingo Era dia de Já era lei Já, olha Era dia De pasta De macarronada Gente, é verdade Olha só Maravilha dos deuses Olha aqui Olha que espetáculo, gente Agora Não tem para ninguém, olha Vou colocar aqui Esse maravilhoso azeite Esse aqui é um azeite especial Olha É tudo de bom, gente Então é isso, amigos Antes de mais nada Eu pedi a vocês Que se inscrevam no canal Dêem um gosto E ativem o sininho Para vocês receberem notificações Dos novos vídeos Hum Um abração Fiquem bem E até as próximas receitas E agora Agora, aquela hora Que toda a gente gosta, né? Eu estou com água na boca Já, já estou aqui salivar Para provar Essa maravilha Dos deuses Olha só Espetáculo, gente Agora é a hora da verdade Vamos lá Vamos a isso Hum 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 Bem, amigos Isso é maravilhoso Está muito saboroso Está simples, né? Gente, vocês têm que prestar atenção Quando vocês forem comprar uma massa Prestar atenção Na massa que vocês vão comprar Porque tem tudo a ver Bem, amigos Está uma maravilha Olha só Um espetáculo Uma massa super simples Com essa carne picada Que eu já tinha no meu freezer Olha No instante eu fiz esse almoço Bem Maravilha dos deuses, né? Muito bom Então é isso, amigos Se inscrevam no canal Dêem um gosto E ativem o sininho Para vocês receberem notificações Dos novos vídeos Um abração Fiquem bem E até os próximos vídeos Tchau, tchau Eu vou continuar aqui Com essa maravilha dos deuses Hum Bem, amigos Eu não consigo parar de comer, né? Mas sabe o que é? O segredo maior É a gente comprar Uma boa massa Eu acho que É essencial Eu com massa, gente Não adianta Eu pago mais caro Mas também tenho um produto Olha Super bom E É muito mais saboroso, né? Sem contar isso Por isso, amigos Comprem uma boa massa Que vocês não vão se arrepender Tchau, tchau 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 Tchau